Meus amigos e a todos, muito boa noite! Sejam bem-vindos! É pá, nem sequer me deixam falar. Espera aí. Então, vamos começar a dizer. 1, 2, 3, 1... Então pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma noite aqui no restaurante da T&M. Girassol da T&M em Canal Caveira City. Vocês estão todos muito apaixonados, é ou não é? Quem é que está apaixonado faz barulho! Então vamos lá ver se vamos ter aqui alguma surpresa agora, agora, agora. Fiquem com muita atenção. Enquanto isso, podem fazer uma festinha à vossa amada ou ao vosso amado, porque eu vou cantar aqui uma música que não é brincadeira, é mesmo para falar do amor. Querem ver? Amor, I love you. 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 Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma, me aguardará Isso me ajuda a viver Lindo! Hoje eu contei com as paredes Pois ajo meu coração Passei o tempo, queimei a hora Mas o que faz é paixão É o espelho, a sedação É o amor Fica aqui, vamos lá! Fica agora, dispara É o inconstante, alegria É o amor que está aqui Amor, I love you Amor, I love you Amor! Amor, I love you 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 Muito obrigado É verdade? Evite ligar o nome Hoje estou aqui sozinho Mas eu não sei se ela está pensando em mim ou não Bem, espera aí, espera aí Mas antes disso Há aqui uma coisa importante É assim Eu estou aqui sozinho e sou solteiro E então convidei uma menina que também está solteira Para vir cá jantar hoje comigo Que foi o Filomena Raposo Então é assim Ela está solteira e eu não moro às vezes Então hoje jantámos juntos Uma salve-a-tolas para a Filomena Ela daqui a pouquinho já vai cantar aqui umas musiquinhas E agora quero mesmo é saber se ela está a pensar em mim Estás a pensar em mim ou não? Vai nascer o dedo Vai nascer e eu Estás a pensar em mim? Vou sempre Olha, não descanse de brincar Bora! Epa! Vamos lá bailar Estou sozinho aqui Perdido na cidade Eu não sei aonde estou Quero entre esse amor Sem medo de saudade As luzes se apagaram O sol já despertou O meu sol foi embora Pensar além que chora É bem assim que eu estou Consista em mim Me vejo em cada rosto Vamos lá No sol do meu olhar A luz do meu pensar A me deixando louco Vamos lá, como é que é? Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? No ouvido o meu grito Ela está a pensar em mim ou não? Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei aonde estou Quero entre esse amor Um grito de saudade Mas não se apagaram O sol já despertou O meu sol foi embora Pensar além que chora É bem assim que eu estou Não sei o que está em mim De vez em cada rosto O sol do meu olhar O sol já despertou O sol já despertou A me deixando louco Todo mundo Todo mundo Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sigo Será que chora para dormir Ouvindo o meu brito Para aí! Acho que esta noite vai haver marmelada Elas estão a dizer que estão com calor e eles riem-se Acho que vai haver marmelada Não faz mal, afinal de contas, oi é o dia do amor, não é verdade? Olha, eu já tenho aqui duas para mim Olha, Natal em vista marmelada é no frigorífico Bem, espera que isso não dure muito tempo Se não ficas ladinha Mas é ganha fora! É ganha fora! Ai, ladinha, porta-te bem, vá lá Será que está a pesar em mim? Sentindo o que eu sigo Será que chora para dormir Acho que é melhor instrução, ela é proposta! Sentindo, meu querido, é melhor que isto para aqui Será que está a pensar em mim? Logim em suas baterinas Sentindo o que eu sigo Será que está a pensar em mim? O fim do meu grito Será que está a pensar em mim? Sim ou não? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? O fim do meu grito de amor Então eu agora vou perguntar O que é que vocês vão fazer esta noite O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar O teu telefone não responde Será que já tens outro par? O que é que fazes esta noite? Tenho saudades de te amar Vem bailar contigo pela noite Vem bailar contigo pela noite Quero ouvir? Ai, 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 ai O que é que fazes? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? O que é que fazes esta noite? Como é que é? подар O que é que fazes? Iki o telefone não responde Ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responde uma vez, por favor Epa! Babalho! Todo mundo, o que é que fazes esta noite? Nada! Queres sair para o meu rádio? Amor! Teu telefone não responde Será que já tens outro par? Quem é que fazes esta noite? Nada! Tenho saudades de te amar De bailar contigo pela noite fora Todo mundo! Ai, 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 Já tu vejo o dia e se encantar as horas? Ai, 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 E de madrugada morrer nos teus braços Ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responde uma vez, por favor O que é que fazes esta noite? Nada! Queres sair para namorar? Ai Teu telefone não responde Será que já tens outro par? O que é que fazes esta noite? Nada! O que é que fazes esta noite? Tenho saudades de te amar Oi, ai, 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 o que é que fazes esta noite? Não se pode dizer, é segredo. Para o sol, então, uma mão para cima, outra mão para cima. E agora assim. Olha lá, todos a dançar, venham cá todos. Ah, mais uma vez. Uma mão para cima, outra mão para cima. Uma perna para um lado, uma perna para um lado. Uma perna para um lado, uma perna para um lado. Uma perna para cima, outra mão para cima. Uma perna para cima. Hoje o Espírito está ao lado, vive cantando, cantando e sempre dançando E senti também o amor, no povo da minha tia Vive cantando, cantando e sempre dançando E senti também o amor, no povo da minha tia Ser um cigarro é seu branco, este fio é de ser tal Mas pensarei que senti, ai a piscina, piscina de cansa da igreja Andava feira em feira, para ganhar a sua vida Ai a piscina, piscina de cansa da igreja Andava feira em feira, para ganhar a sua vida Oh, olé, olé, gostava de pedir a cigana Tu gostava de pedir a cigana Oh, olé, olé, gostava de pedir a cigana Tu gostava de pedir a cigana Bahá, eu gostava! Ah, tu gostava de pedir a vaca É-se a piede e se lhe levá-lo É-se a vela que se senti Ai, é-te ensina Que ensina de canto da beira E a andar de feira em que feira Para ganhar a sua vida Ai, é-te ensina Que ensina de canto da beira E a andar de feira em que feira Para ganhar a sua vida Olé, olé Tu gostavas de ser gigante Tu gostavas de ser cigante Tu gostavas de ser cigante Olé, olé Tu gostavas de ser cigante Tu gostavas de ser cigante Tu gostavas de ser cigante E vem cantando Canta e sempre dançando E segui também no marco Uma dia a dia Pois vem cantando Canta e sempre dançando E se quiser vai por tanto Uu-u-u-u Uma�� de minha de minha E agora uma perna Com um lado, uma perna com o outro Com um lado, uma perna com o outro A cintura para a frente, a cintura para trás A cintura para a frente, a cintura para trás Então isto é o dia dos namorados, não é? Então vá, outra vez, outra vez Vamos lá, vamos lá para cima Outra mão para cima Cintura para a frente, cintura para trás Cintura para a frente, cintura para trás E agora roda, e agora roda Amém. 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 Olha aí. Faça barulho. Ai, Jesus. Amém. Espera que isto agora tem que ser uma música romântica. Nem sei qual é a música romântica. Foi. Gente, eu agora andava com o meu amor. Andava com outra. A música era mais pequena. Passei o pitou com o boi. Oh, Nicardinho. Não conseguem. O meu amor voltou. Oh, oh, oh. Só um momento, só um momento que eu estou me a concentrar. Não conseguem. É a posição ao contrário do tu. Ao contrário também é bom. A obra porturante. Oh, oh. Canta Canta. Doutor Mariaия. Ah, parte do estudo, parte do estudo. Não imagine. Valeu. Começa a issues. Claro. Yes, no mito. Desculpa na ousadia E essa menina é o desejo do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pai, desculpa na ousadia E essa menina é o desejo do céu Que despeitou e jogou fora o piseu Vem a bailar, isto é de secretos e espadas Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe na gente maluqueiro Diga-me-se a larga, com dona é para trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não dormo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela nos fala é que a senhora grava Mas hoje eu não aceito a levar o nome para casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pai, desculpa na ousadia E essa menina é o desejo do céu Pai, desculpa na ousadia E essa menina é o desejo do céu Pai, desculpa na ousadia E essa menina é o desejo do céu Pai, desculpa na ousadia Pai, desculpa na ousadia Pai, desculpa na ousadia Pai, desculpa na ousadia Diga-me-se a larga, desculpa na ousadia Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pai, desculpa na ousadia E essa menina é o desejo do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pai, desculpa na ousadia E essa menina é o desejo do céu Que as venturas vovó não fizer Ai, se a Dona Maria deixa eu namorar a filha dela Vocês nem imaginam Como é que é? Vamos acordar E ficar a ouvir O quê? A cama a chiar A chuva, a cair, a ponte abraçar E prender-te então No corpo que é teu A cama no chão As nossas lençóis e coisas de verdade Eu vou-te abraçar Amanhã de manhã Vamos acordar E ficar o quê? E ficar o peruque A cama a chiar E a chupaca E eu vou-te abraçar E prender-te então No corpo que é teu A cama no chão Os nossos lençóis e a tocha de lã Eu vou-te abraçar Amanhã de manhã Olha, mas é assim Se ela não quiser nada Eu vou ouvir o Sporting O Sporting é o melhor que há Não é? Já sei, já sei Então é o Futebol Clube do Porto O Porto é o melhor que há E o Benfica 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 é o melhor que há Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.